É, 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 vem cuidar de mim, estamos apaixonados, ele não faz assim, não mexe, não. É, é, vem cuidar de mim, deixo-me ser meu, não. Ele não faz assim, não mexe, não. Amizade é esta, eu não tenho horas de lidar, e quando liga é tão difícil de lidar. A amizade é esta, que nunca nos quer deixar, sempre vivo e disposta para lidar. Não sei se tu finges, só tens método de mostrar, mas se eu for perdido e venha como me disfarçar. Não quero ser teu amigo, para tu respirar, quando eu dou-me falhar, tuas lágrimas me esforçar. Eu quero ser o teu convidante, quero ser o teu futuro, o teu presente. Eu quero tudo levantar, sempre do teu caminho, quero estar no teu pensamento, sempre do seu livro. Quero ser a cura, para tua dor, não nos vamos enganar, não é amizade, isso é amor. E se achas que eu estou no mundo da lua, não há, é o começo até a rua. É, 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 vem cuidar de mim, estamos apaixonados, Deus não faz assim, não mexe, não. É, 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 vem cuidar de mim, vem cuidar, deixe-me ser teu dano, Deus não faz assim, não mexe, não. Eu quero ser teu dano, Deus não faz assim, não mexe, 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 não mexe. Eu quero ser teu dano, Deus não mexe, 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 não É o meu pé, eu esqueci o meu pé do dedo. Muito bom hoje.